Olá meus queridos alunos, estamos aí novamente, na aula de hoje falaremos da Era Napoleônica, vocês lembram que na aula passada nós discutimos sobre a Revolução Francesa, não foi isso? Nessa aula estamos falando do que vem após a Revolução Francesa. Existe uma discussão, na verdade hoje nem existe tanto isso, já há um certo consenso, de que Napoleão teria dado continuidade às ideias liberais, às ideias revolucionárias, ou Napoleão teria representado a ruptura com essa Revolução? Eu e grande parte dos historiadores, hoje é quase consenso, acreditamos que Napoleão na verdade ele dá continuidade ao processo revolucionário. As mudanças estruturais que acontecem na França, elas não são interrompidas com Napoleão, pelo contrário elas são reafirmadas e são levadas para várias partes do mundo, então Napoleão, nesse momento, ele está representando uma espécie de embaixador das ideias liberais, ele estava levando uma nova modernidade, você pode pensar, por exemplo, o próprio exército, o exército Napoleônico é um exército marcado pela meritocracia, Napoleão é fruto disso, já não há mais aquelas regras rígidas da nobreza, inclusive na guerra, um dos elementos que destacam a atividade de Napoleão é justamente que ele não respeitava essas regras, vocês devem lembrar que os nobres tinham certas regras, a guerra para eles era mais do que uma guerra, era um espetáculo, então as regras é como se fosse jogo, tem que ter as regras, sem regras não funciona, não se podia atacar à noite, não podia atacar primeiramente os oficiais, ou seja, aquele que estava à frente do exército, porque se considerava que esse cara era uma espécie de maestro, e aí uma guerra onde você não tem um maestro perde a beleza, são éticas, valores que a nobreza possuía, e que Napoleão não está nem aí para isso, além disso, quando pensando na meritocracia, você substitui aquela ideia do cargo, do favor, do favorecimento, você ocupa esse cargo porque você é bom, não porque você é filho ou parente, ou porque você tem esse nome, então ele representa de certa forma essas mudanças, ok? Uma outra coisa importante para falar desse período inicial de Napoleão é a sua incursão ao Egito, não foi uma incursão do ponto de vista militar muito, vamos dizer assim, bem sucedida, no final das contas as tropas francesas são até derrotadas, mas tem um elemento marcante nessa visita ao Egito, que é justamente o fato de um dos soldados de Napoleão ter encontrado a pedra de Roseta, a pedra de Roseta era um antigo documento escrito por sacerdotes do Egito antigo, que instituíam o culto a Ptolomeu V, você deve estar perguntando, e o Kiko? Gente, essa pedra, ela vai ser uma espécie de chave para você entender a escrita egípcia antiga, até então você tentava decifrar aquelas escritas hieroglíficas e não era possível, agora você consegue a partir da pedra de Roseta, então muitos documentos e muitos pertences da cultura antiga egípcia vão acabar sendo levados para a França, o caso da pedra de Roseta, depois ela acaba entre os britanos com a derrota das tropas francesas. Em 1799, junto com outros dois, Napoleão forma o consulado, é o chamado golpe 18 do Brumário, a partir desse momento nós temos na França, teoricamente, três governantes, só que é claro, Napoleão se destaca e não tem para ninguém, os outros dois viram apenas sombra, nesse momento Napoleão tem a preocupação de fazer uma reforma interna, então quando ele está preocupado em fazer essa reforma interna, é necessário alguns acordos, alguns ajustes, é necessário que as coisas estejam funcionando em paz, então por exemplo, existe uma aproximação entre o Estado e a Igreja, havia ocorrido uma ruptura dos franceses, da França com a Igreja, desde o período revolucionário, será que Napoleão mudou de ideia e agora ficou simpático da Igreja? Não, ele vai fazer acordo, nesse acordo, por exemplo, existia uma pendência jurídica onde a Igreja reivindicava as terras que haviam sido tomadas durante a Revolução, então Napoleão coloca para a Igreja, ó, eu preciso que vocês abram mão dessas terras, não vão mais correr atrás juridicamente dessas terras, que aí a gente pode conversar, e aí a Igreja concorda, o que que a Igreja acaba ganhando com isso? A Igreja, por exemplo, agora ela passa a ser oficializada, e aí você tem um Estado, que o Estado francês passa a ser responsável pela manutenção da Igreja, Igreja, os padres viram funcionário público, aí você fala assim, então a Igreja se deu bem, bom, se você entender a estrutura que ele está montando, no final das contas, a Igreja é submissa ao Estado, então aquela hierarquia do César, do Papismo, já não tem mais sentido, agora Napoleão coloca a Igreja na sua posição, isso são ideias liberais, isso, por exemplo, vai acontecer no Brasil com a Constituição de 1824, de Dom Pedro I, a Igreja ficar submissa ao Estado, esse mesmo modelo. Napoleão disse, certa vez, que no futuro ele não seria lembrado pelas suas batalhas, mas pelo Código Civil que ele havia instituído. O Código Civil Napoleônico teve uma importância muito grande para a história da França, esse Código Civil, não só para a França, porque ele seria modelo para outros códigos do mundo, esse Código, ele instituía, por exemplo, que todos são iguais perante a lei, ele instituía, por exemplo, o direito à propriedade privada e a garantia dessa propriedade privada, ele proibia os sindicatos, ele proibia as greves. Olha que interessante, você percebe que o Código Civil Napoleônico está preocupado em garantir o avanço das ideias liberais, principalmente das ideias liberais ligadas à alta burguesia. Ainda dentro dessa linha das reformas liberais, Napoleão iria instituir o ensino público na França. Além disso, ele cria vários liceus que tinham como objetivo a formação de oficiais militares e também funcionários públicos, e vai se preocupar também em criar um sistema de ensino superior, conservador, incluindo também atividade técnica e naval. É o Estado se comprometendo a criar as condições para que o mercado e a sociedade funcionem. Mas não fica por aí. Ele ainda cria o Banco da França, e além do Banco da França, ele cria uma moeda francesa, o Franco, que existiu até praticamente o ano 2000, quando foi substituída pelo Euro. Então, todas essas são reformas liberais implementadas durante esse momento do governo de Napoleão. Napoleão vai ganhando força e acaba se autoproclamando consul vitalício. Olha só, os outros dois foram deixados de lado. Mas será que ele se conformava com isso? Não, não era o suficiente. Ele vai fazer uma consulta popular, perguntando se o povo francês gostaria de tê-lo como imperador. O que vocês acham que o povo respondeu? O povo concorda. E aí Napoleão vai ser coroado imperador da França. Só que tem um pequeno detalhe. Como foi essa coroação? A coroação de Napoleão é uma história à parte. Ele foi coroado na Catedral de Notre-Dame. E a sua coroação foi um evento magnífico. Primeiro, tradicionalmente, os imperadores eram coroados pelo Papa. Então, ele não quer perder essa pompa da tradição. E ele vai convidar o Papa para coroá-lo. E o Papa vem. É simbólico porque naquela região, nós estamos falando aqui da França, mil anos antes, existia o Império Franco, o Império Carolíngio. E no ano 800, houve uma coroação de um imperador naquela região, que foi o Carlos Magnum, no dia 25 de dezembro. Mil e quatro anos depois, você tem a coroação simbólica de um novo imperador, só que agora é Napoleão. E aí nós podemos fazer comparações entre as duas. Na primeira, era costume, o imperador ia até o Papa. Na segunda de Napoleão, o Papa veio até a França. Uma outra questão interessante. O imperador se ajoelhava, demonstrando humilhação, e aí o Papa, com toda a sua pompa, pegava a coroa e depositava na cabeça do imperador. A do Napoleão foi totalmente diferente. O Papa estava com a coroa, o imperador e a sua digníssima esposa, Josefina, estava ao lado. Ele, em determinado momento da cerimônia, olhou para o Papa, olhou para a coroa, foi lá, pegou a coroa e encaixou na cabeça. Isso já demonstra que ele estava deixando bem claro o que era Estado e o que era Igreja. O Papa ali era apenas um mero convidado. Quando se trata de forças terrestres, o exército francês era imbatível. Derrotava os prussianos, derrotava os austríacos, até mesmo o império romano-germânico, sacro-romano-germânico, foi derrotado por ele e foi dissolvido. Em seu lugar, ele acabou montando uma espécie de confederação chamada Confederação do Reno. Mas, quando se tratava de marinha, os ingleses eram os imbatíveis. Mesmo Napoleão usando como apoio a marinha espanhola, que era a parceira, eles não conseguiam vencer os ingleses. É nesse contexto que Napoleão, pensando em uma estratégia de enfraquecer os ingleses, decreta o famoso bloqueio continental. O que seria o bloqueio continental? O bloqueio continental seria uma ordem, uma ordem proibindo qualquer país do continente de fazer comércio com a Inglaterra. Vocês sabem, é só olhar para o mapa, vocês vão ver que a Inglaterra fica fora do continente, ali entre a Inglaterra e o continente europeu tem o canal da mancha. Deixa eu abrir o mapa aqui para vocês verem melhor. Vocês vão observar aqui, Grã-Bretanha, Londres, está vendo essa linhazinha vermelhinha? Essa linhazinha vermelhinha aqui é simbolicamente o bloqueio, isso quer dizer o que? Que não deve haver comércio, eles não vão passar uma linha, isso é uma ordem, essa ordem deve ser respeitada. Esse bloqueio continental, ele vai acabar sendo desrespeitado por dois países. Quais são os dois países que desrespeitam o bloqueio continental? Portugal e Rússia. E é claro, Napoleão não tinha condições de garantir o fornecimento de produtos que a Inglaterra garantia, então a situação é ficando difícil. Por mais que você queira respeitar a ordem de Napoleão, chega um momento em que não dá, né? Então, quando Portugal e Rússia desrespeitam, tem que haver uma retaliação. É nesse momento que Napoleão chama o seu general de confiança Juno e diz, Juno, marche para Portugal e mostra a Portugal o que acontece e ao mundo também, o que acontece quando alguém desrespeita as minhas ordens. E aí começa a marcha em direção a Portugal. Vão passar por dentro do território espanhol, vão receber a aprovação, mas nesse meio tempo quem governava Portugal era uma rainha, rainha Maria Primeira, conhecida como Maria a Viradeira, ou na intimidade, né? Depois de ter certo tempo, ela passa a chamada de Maria a Louca. Então já sabe que ela governava só de nome, porque quem estava mesmo tomando conta do Estado, regendo o Estado, era o seu filho, que era Dom João. E aí Dom João recebe a notícia de que as tropas de Napoleão e Napoleão estão marchando para invadir Portugal. E aí ele tem duas opções. As duas opções são mostrar a honra portuguesa, né? Preparar o exército e resistir defendendo Portugal e a sua honra. Segunda opção, a opção? Fugir. Qual é a opção que ele escolhe? A segunda. Então reúne-se toda a corte portuguesa e com a proteção da marinha inglesa, fogem para a colônia portuguesa na América, o nosso querido e amado Brasil. Aí começa aquele período da nossa história chamado de período joanino. Então olha que interessante, um acontecimento lá na Europa tem consequências na nossa história. Mas voltemos para a Europa. Napoleão, após invadir Portugal, deixa as tropas dele tanto em Portugal quanto na Espanha. Os espanhols vão olhando aquela situação, vão aceitando, mas começam a ficar incomodados. E aí esse incômodo vai levá-los a uma reclamação. Napoleão não gosta. E aí ele sequestra o rei espanhol. Fica em seu lugar o seu filho, que era Fernando VII. Inclusive era parente, era irmão da esposa do Dom João. E Fernando VII vai, fica um pouquinho, começa a reclamar de novo. A paciência de Napoleão termina. Ele retira Fernando VII e coloca o seu irmão no trono espanhol. Isso não estranha não, porque isso era comum. Ele começou a fazer uma reforma nos tronos europeus. Tirava os reis legítimos e colocava parentes seus. Então como vocês podem ver aqui, o mapa da Europa, deixa eu abrir para vocês aqui. Isso aqui caracteriza toda a dominação de Napoleão na Europa toda. Vocês podem ver as legendas aqui, as conquistas da confederação, da convenção a partir de 1792, como é que vai acontecendo a expansão. Vocês podem olhar aqui como é que é a confederação do reino, a formação da confederação do reino, o grande ducado da Varsóvia. Entre 1806 e 1809, Napoleão vence várias coligações de países e acaba dominando praticamente o continente todo, como vocês estão vendo aí. Com essa vitória, essa expansão, os princípios liberais, como eu disse, os princípios da Revolução Francesa, especialmente as ideias do Código Civil, vão se espalhar. Estão derrubando aquelas velhas estruturas que dominavam a Europa há séculos. As consequências são muito interessantes. Eu já falei para vocês das consequências aqui no Brasil. Vocês imaginam que essa dominação, por exemplo, do trono espanhol não teria consequências aqui na América? Teria. É só você pensar nas independências da América Espanhola que elas vão coincidir mais ou menos com esse período, exatamente. Então, está acontecendo coisas na Europa que estão trazendo consequências para a América também. Como eu disse anteriormente, foram dois países que desrespeitaram as ordens do bloqueio continental. Primeiro foi Portugal, foi punido. Depois do que Zara Alexandre I, acabou abrindo os portos também para os franceses. E aí não pode haver uma outra resposta que não seja a punição. Napoleão vai reunir um gigantesco exército. Algo em torno de 600 mil homens. E vocês imaginem aquelas tropas marchando por toda a Europa central indo em direção à Rússia para invadir. Os russos talvez não esperavam um exército tão poderoso, mas tinha uma estratégia. Qual era a estratégia? A estratégia da chamada terra arrasada. O que a população daquela região fazia? Abandonava suas casas e ia para o interior, mas não apenas abandonava, queimava, inutilizava qualquer coisa que pudesse ser usado para abrigo, para alimentação, etc. Após diversas batalhas, já no ano de 1812, finalmente as tropas de Napoleão conseguem chegar a Moscou. Mas encontram uma cidade arrasada, vazia e o frio violentíssimo. As tropas de Napoleão realmente estavam numa situação de penúria. E aí começa uma retirada. A partir desse momento você tem as tropas de Napoleão na defensiva e sofrendo ataques. ataques bem rápidos de tropas corsacas dos russos, que era uma espécie de guerrilha e que aos poucos vai se tornando cada vez mais opressor sobre as tropas francesas, que vão se retirando, o frio vai ficando cada vez mais intenso. Em alguns momentos o frio chega a 40 graus negativos. E aí morria gente por doença, morria pelo frio, morria pelos ataques das facas longas dos corsacos. A retirada realmente era humilhante e mostrava uma França frágil, que podia ser derrotada. Como vocês podem ver aqui nesse slide, isso é uma pintura. Aqui era uma travessia. Tinha um rio chamado Berezina e esse rio era uma barreira natural para eles e eles tinham que passar por ali. E aí Napoleão tem a ideia de construir uma ponte. e aí eles começam a se organizar para construir essa ponte. Gente, eu estou falando de 40 graus abaixo de zero, tá? E eles estão tentando construir uma ponte, mas o general que era o Kurosov, ele percebe isso e ele cria uma estratégia onde ele ataca as tropas napoleônicas. São cerca de 30 mil mortos só nessa operação aí. Realmente é humilhante. Bom, Napoleão se retira. Para vocês terem uma ideia, ele entra com algo em torno de 600 mil soldados. Os números não são precisos, mas giram em torno de 30 mil soldados sobreviventes que saem da Rússia. A derrota de Napoleão para os russos acaba incentivando seus inimigos a enfrentá-lo. E aí é formada a sexta coligação. Essa sexta coligação era formada pela Inglaterra, pelos russos, pelos prussianos e pelo Império Austríaco. E Napoleão acaba sendo derrotado na Batalha das Nações, em 1813, em Leipzig. Napoleão já percebia que não tinha como vencer. E aí ele começa a negociar. Uma das suas ofertas é abdicar do trono em favor do seu filho. A sexta coligação não aceita. E aí a proposta vai vir em março do ano seguinte, em 1814, no chamado tratado de Fontainebleau. Com esse tratado, Napoleão seria indenizado, olha só que legal, ganharia 2 milhões de francos anuais, e seria obrigado a se exilar numa ilha no Mediterrâneo, perto da Córcega, sua terra natal, e ele teria soberania total sobre essa ilha. Isso é aceito. E Napoleão abre mão da França e vai morar na sua ilha, que era a ilha de Elba. Enquanto isso, o trono é devolvido para a família dos Bourbons. Não pode ser devolvido para o antigo rei, que vocês sabem que Luís XVI havia perdido a cabeça. Ainda em 1814, após a derrota e o exílio de Napoleão na ilha de Santa Helena, você tem uma reunião dos países europeus, que vão marcar um congresso na cidade de Viena, esse famoso congresso de Viena. O objetivo desse congresso de Viena era discutir o mundo pós Napoleão. Na verdade a ideia era restaurar o antigo mundo, porque Napoleão tinha feito uma grande bagunça. Vocês viram no mapa que ele criou novos estados, ele mudou tronos e tudo isso deveria ser refeito. Então essa reunião ocorre. Vocês acham que Napoleão estava derrotado definitivamente? Não. Em 1815, ele foge da ilha de Santa Helena. Acompanhado de 1.200 soldados, ele invade a França. E ao chegar na França, ele acaba sendo bem recebido pelos seus antigos subordinados. E o rei francês, que era o Luís XVIII, é obrigado a fugir para a Bélgica. Bom gente, o que vai acontecer em seguida é que o congresso de Viena é interrompido. E aí se forma a sétima coligação. Essa sétima coligação vai lutar contra as tropas francesas. E aí definitivamente ele é derrotado naquela batalha chamada de Batalha de Waterloo, uma regiãozinha na Bélgica. Esse governo de Napoleão, após a fuga de Santa Helena, é chamado de governo dos 100 dias, que durou um pouquinho mais de três meses. E aí após a derrota de Napoleão, ele agora é exilado, mas não mais para uma ilha no Mediterrâneo próximo da sua casa. Ele é mandado para a ilha de Santa Helena, que fica no Atlântico. E aí ele vai ficar até 1821, ano em que morre. Ok gente, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveitem, anotem as suas dúvidas, façam as questões que eu mandei para vocês e vamos conferir todas as suas respostas e as suas dúvidas na nossa aula online. Ok? Um grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.